A CIDADE NO BRASIL Fiz um tacaz aí pra gente Bom, essa aqui é uma Peugeot Partner Ela é motorista, motoriza 1.6, essas válvulas, 2011 É bem difícil ver esse carro montado, né? Ela se assemelha um pouco com a Doblô Certo Mas aqui a gente fez, adaptou aqui, né? Tirou o banco dos passareiros daqui E manteve o banquinho aqui do lado do nosso bebê Que tava viajando junto com a gente Ah, legal É E aqui a gente fez um sofá cama, né? E quando a gente vai dormir A gente puxa essa Essas madeiras aqui Aliás, vamos aqui Aqui é o Era o modo sala É o modo sala que ele tava E aqui é o modo Modo cama, né? A gente faz assim E aqui a gente fica com uma Uma cama de Um metro e oitenta Por um e dez Fora a do bebê ali, né? Que a do bebê a gente fez do ladinho ali E ele dorme no cantinho lá É Aí a gente fez essa adaptação E aqui embaixo Embaixo desse imóvel aqui A gente tem o nosso guarda-roupa, né? A gente... Eu volto aqui essas madeiras Volto pro modo... Modo sala Modo sala, né? E aqui a gente tem... Joga as tranquininhas Nossa aí, roupa e tal Legal E aí tem... Tem armário aqui e aqui E no da frente ali também tem E ali a gente colocou também E ali a gente colocou também Embaixo daquele... Daquele armário ali a gente tem a bateria estacionária De quantos amperes? É de cento e quinze amperes Que legal Isso E ela é alimentada pelo alternador do carro E também dá pra carregar pelo... Por tomada, né? Ah, sim, legal É E aqui desse lado aqui A gente fez uma... Uma mini cozinha, né? E aqui a gente tem um armarinho Pra guardar a panela, gás Que legal Uma dispensa, né? É E... É, o gás na verdade que a gente usa É gás de fogareiro Ah É de aqueles refil, né? Sim A gente guarda aqui E o nosso fogareiro Ele fica nessa gaventa aqui, ó Guarda ele aqui A gente monta, né? O... Esse lado aqui E aqui a gente tem uma... Uma panela 12 volts E é de verdade Uma panela de verdade Apesar dela ser pequenininha assim Ela... Dá pra usar Dá pra usar Perfeições tranquilo Isso A gente tem uma tomadinha aqui Que a gente colocou aqui Pega nessa tomadinha E faz o arroz aqui Ela demora um pouquinho pra cozinhar Demora em torno de quarenta, cinquenta minutos Mas ela atende... Atende legal aqui a estrutura do carro Porque a gente não tem nada a 110 volts No carro Não tem nada a 110, 220 Não tem 12 volts Ali tem o... A torneira, né? É, a gente colocou uma... Uma... Uma cuba aqui pra uma emergência, né? Pra precisar lavar uma loucinha, alguma coisa Escovar o dente E aí tem uma... Torneirinha de galão, né? Que é... Tá... Tô sem o galão ali, mas... Então a água vocês tem 20 litros Isso, na verdade a gente carrega 10 litros de água limpa e 10 litros pra água do ralo, né? Pra coletar a água suja Então... Fica um... Um total de 20 litros ali embaixo Ali que eu acho que não vai dar pra mostrar Bem escondidinho ali É, tá bem escondidinho ali Tem o sifão É, mas legal Deixa eu ver no cantinho Aí aqui desse lado aqui, ó Desse lado aqui Abrindo aqui a porta Ó, tem como fechar só pra me mostrar o negócio aqui, Fernando? Claro, claro Fechou aqui Só pro noitão que eu falei, ó Galera... Estamos viajando com eles, hein? Banis da área, valeu Banis da área, tamo junto Vamos viajar Dia 12 você começa a viajar, né? Dia 12, dia 12 eu começo a viagem Que legal, né? Show de bola Brinquedinho do... É, o brinquedinho do bebê A geladeirinha é 12 volts De 18 litros Pra resfriar Pra resfriar Pra 0 graus? 0 graus Eu deixei em 0 graus ali Tá meio exagerado, mas... Aí aqui ela te atende normal Atende normal Cerveja aí tá trincando A cerveja tá trincando E do lado de lá Tem uma caixa térmica Acho que não vai dar pra mostrar Que tá... Tem que levantar tudo isso aqui Mas tem uma caixinha térmica Do lado de lá pra guardar Mantimento, né? Biscoito e tal Certo Tá tudo mal E a parte da frente Vocês alteraram? Não Aqui na parte de frente Não fez nada Além do teto, né? Acho que foi a última alteração Que veio pra parte da frente, né? A gente colocou um forro de pinos Que da hora E em cima do forro de pinos A gente tem uma manta 3TC E uma outra manta de lã de rocha Então no frio atende muito bem Aqui a nossa Hoje a noite fez uns 11 graus Mais ou menos Fez, mais ou menos por aí Tranquilo Tranquilo Bebê Reclama alguma coisa Dormiu mais que a gente Dormiu mais que a gente Dormiu mais que a gente Legal E aqui na frente a gente deixa as bagunças, né? Quando a gente dorme a noite a gente joga as bagunças aqui pra frente, né? É assim mesmo A cadeira, né? É, cadeirinha Então só pra... Acho que é até interessante colocar Como tem criança Então pra viagem vocês colocam a criança na cadeira Isso É bem bacana Tem um cadeirão dela lá Aí a gente fica alternando, né? Quando dorme joga o cadeirão pra frente E monta a caminha dele aqui Aí fica a segurança tanto pra vocês com o cinto Quanto pra criança, né? Bem legal Para a Sussubaca é... Pra esse caso é bem importante E aqui é a nossa... A nossa luz, né? Que a gente comprou no... Internet da vida aí É uma luz 12 volts Ela é recarregável também USB, né? Que legal E ela é magnética, né? Então a gente... Ela é touch aqui Você escolhe a temperatura da cor, né? Sim E a gente cola aqui no meio Ela é magnética, né? Então a gente cola ela ali Olha a gente tranquila Ilumina bem Aí dura pelo menos uns... Umas quatro noites aí Dá pra... Dá pra manter Sem... Sem recarregar É, sem recarregar E é isso, gente A gente vai viajar aí América do Sul agora É Estamos pra sair dia 12 Igual você falou Que legal E vamos que vamos Aí só uma coisinha Você falou que a cama fica com 1,10 por 1,80 Isso E de altura do chão até o teto Você lembra quantos dias? A altura daqui? Não, do chão pra você poder ficar sentado ali Ah, do chão pra ficar sentado Eu não lembro muito bem Mas eu não me recordo Mas você fica tranquilo ali Fica tranquilo Eu vou sentar ali pra vocês verem Eu tenho um... Eu tenho um 1,72 mais ou menos Não dá pra entrar lá Não é possível ficar aqui Eu entro aqui Eu quero ir embora Eu quero ir embora E dá pra... Dá pra ficar tranquilo, né? Eu sou um pouco mais alto com minha esposa Mas minha esposa fica melhor que eu aqui Dá pra passar noite normal aí, né? É, dá pra passar noite normal Caso tiver que fazer alguma coisa Dá pra... Cozinhar É, isso Legal E é isso E aqui também uma... 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 Baranda aqui É, acaba sendo uma coberturinha aí, né? Esse carro É um... É um partner 2010, né? 2011 2011 2011 E ele é o escapade Escapade, é isso mesmo? O que é que eu fecho aí pra dar uma... Não, nem precisa Uma visão? Não, não precisa É que a diferença do passageiro com a escapade... Não, a... É, escapade, né? Esse é... Escapade, né? É, o do furgão com escapade é... Ah, isso Esse negócio todo, né? Que você tinha comentado É exatamente a porta, né? E que a furgão, acho que ela abre assim, né? Isso Ah, que legal Aí se for essa escapade aqui, ela tem essa opção De ter esse todo que você pode fechar aqui também Montar um anexo É, fica legal também, né? Dá pra fazer É, legal E onde o consumo dela? Cara, na... Aqui na estrada... Aqui dentro da cidade, eu tô fazendo na média de... Dez, onze quilômetros por litro Dá pra fazer tranquilo Eu não ando correndo, não Mas na estrada eu chego fazendo uns treze... Beirando uns quatorze, assim... Dependendo da estrada, né? Se eu... Tá muito bom Mas lá, antes de virar a motora, você tinha testado a light? Tinha nada pra light? Cara, não Não Foi na coragem Nas pesquisas e na... Foi direto E na coragem Eu pesquisei bastante Eu tinha a opção de fazer uma doblô, né? E... Na verdade, tinha uma Kombi Acabei vendendo a Kombi pra viajar na América do Sul Que legal É porque... Acabei optando por esse carro aqui porque... A motorização dela é a mesma que tem na América do Sul, né? É Se for por Uruguai, Chile, Argentina... Se der por lembrar... 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 Alguma coisa... Deus queira que não, mas... Então... Estamos tranquilos Legal E é um carro bom de dirigir, prático... É... Confortável Apesar de ser um carrinho já de... É... Mais de dez anos É... Gostou do meu carro? Legal Recomendo esse carro? Recomendo, cara Apesar de... O brasileiro não gostar muito de Peugeot, né? Ficar meio assim, né? Também é a falta de conhecimento, né? É... Muito isso também É... Legal... Mais uma coisa de promoção Cara, é isso... A gente vai... Partir aí, né? Dia doze Dia doze Isso eu... Isso eu... Põe embaixo eu não preciso, ó Não... Não, vou cortar aí Não, vou cortar aí Não, é legal Beleza, beleza E só mais uma coisa Você... Não tem placa... Solar Porque você usa bateria Mas você colocou aquele bagageiro em cima Isso... Tem um bagageiro Só vou dar um... Mostrar... Claro, quantos litros que ele tem? Esse bagageiro 300 É... Não tem um bagageiro... É... E ainda sobra um espacinho, né? Se quiser colocar uma caixinha d'água Ou alguma coisa de sal Ah, sim, verdade Tá? Aqui tá lindo Perfeito Ali a caixa térmica com a caixa azul Isso... Exato Caixa normal Não é parar na bagunça não, mas... Não... A gente tá no encontro aqui, né? Aí tem a caixa térmica pra guardar os mantimentos aí, né? Se precisar E ela acaba servindo de apoio aqui também pra cama, né? Sim... E aqui, como eu falei pra vocês, tem o... A parte elétrica, a bateria, o... Carregador, né? Carregador Isso Legal Bem simples Legal E já tá tudo pronto já E completo Tudo no esquema já Agora só aguardar o dia 12 chegar Só esperar Só pegar a estrada e curtir É Que legal Bom, é isso, né? É isso Obrigado por... Por... Compartilhar, né? Essa casa, né? Com a gente Mostrar pra gente Obrigado Isso aí Fernando Obrigado Uma boa viagem aí Obrigado Sucesso aí pra vocês Boa viagem Obrigada por mostrar Isso Se caso derem pra se inscrever no canal do... Do amigo nosso Fernando E no nosso E acompanhar a viagem deles também, né? Com certeza As da América do Sul, tudo Show de bola aqui Bacana Valeu gente Obrigado Obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau